Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio para mim estar aqui para mais essa conversa. E eu quero continuar meditando na mensagem, se Deus é conosco, aonde estão os seus milagres? Veja, todos nós queremos entrar na presença de Deus e às vezes nós não entendemos como que Deus se manifesta. Esta mensagem, veja, pregada pelo profeta Irmão Brana, veja, a própria vida dele e a mensagem trouxeram Deus para o nosso meio. Nós temos entrado em sua presença ao dar crédito, ao nos alimentarmos do corpo, palavras do Filho do Homem, ao nos achegarmos a Ele, escondido atrás de pernas humanas. Veja, saber que ali estava Emmanuel, o grande Eu Sou, aquele mesmo Deus que Abraão recebeu na tenda. Veja, mais ou menos às 11 da manhã e que Abraão lavou os pés, veja, dele, Deus estava numa teofania. Abraão estava na presença do grande Deus Todo-Poderoso, Criador, o Senhor do Universo, que agora tinha descido e tabernaculizado e veio até a tenda de Abraão. Abraão, ao lavar os pés dele, estava na presença de Deus. O mesmo Deus que Jacó lutou no vale, no vale de Jabó. Quer dizer, Jacó lutou com ele a noite toda. Era o mesmo anjo do Senhor que veio a Manoá. veio trazer o nascimento sobrenatural de Sansão. O mesmo Deus que Josué viu do outro lado do rio Jordão. O mesmo Deus que Moisés encontrou na Sar Sardente. O mesmo Deus que ele viu de costas, as costas de um homem. Veja, a presença gloriosa de Deus. E aqui agora nós vamos ver sobre Gideão. Juízes 6, aonde Deus apareceu na forma de um homem, logo após a mensagem do profeta. Deus mandou um profeta. Juízes 6, do verso 7 até o verso 10. E no verso 11, então, Gideão entra na presença de Deus. E Deus agora velado em carne humana. E ele faz uma célebre pergunta. Se Deus é conosco, onde estão os seus milagres? Aqueles que nossos pais falaram. Veja, aquele Deus que nos tirou do Egito com mão forte. Aquele Deus que apareceu na Sar Sardente. Aquele Deus que apareceu sobre o tabernáculo que Moisés havia edificado. O que é feito nesse Deus? E ele não sabia que na frente dele estava esse Deus que ele estava querendo saber aonde estava. Veja, é assim que Deus se revela. Na simplicidade. De uma forma incomum. Veja, vamos ler a Bíblia em Juízes 6, a partir do versículo 11. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá. Veja, entrando em sua presença. Ali estava Deus em uma forma teofânica. Veja, é assim que Ele faz. Essa é a promessa para os nossos dias. Que Deus apareceria para o seu povo quando foi nos dias de Ló. Veja, e nós estaríamos em sua presença. Veja, tendo comunhão com Deus. O que representa a Santa Ceia. Veja, que pertencia a Joás, a Bias Lita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Agora, ali estava um homem que tinha sua vida pautada por valores. E Deus o chama de varão valoroso. Veja, ele era um homem que Deus havia preparado o seu coração. Ele era um homem desenhado por Deus. E Deus pôde vir a ele. Porque o seu grande valor é revelado na palavra. Quando ele pergunta onde é que está o Deus que nossos pais falaram. Veja, ele era um homem escriturístico. Foi por isso que o anjo chamou de homem valoroso. Ele não estava querendo emoções, sensações, luzinhas aparecendo, sinais e tantas coisas. Ele queria os mesmos sinais do passado. Porque ele sabia que Deus não muda. Deus não pode mudar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que torna absoluto é a sua forma imutável. O que ele fez no passado, ele terá que fazer hoje novamente. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse. O Senhor é contigo, varão valoroso. Em outras palavras, não apenas que Deus o protegia, que Deus estava ao seu lado. De uma forma invisível, que Deus abençoava o seu trabalho, que Deus abençoava a sua lavoura. Deus estava dizendo para ele em outras palavras. Você está diante de mim. O Senhor é contigo. Anda em minha presença e ser perfeito. Veja, Deus havia aparecido para ele. Porque Deus queria lhe mostrar que Deus é tanto esse que aparece em carne humana, como aquele que estaria diante dele em forma de espírito. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é contigo. Ele estava, Deus, na presença dele. Ele estava na presença de Deus. Veja, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu. Ai, Senhor, meu. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Por que estamos acobardados? Por que estamos amedrontados? Por que fomos entregues nas mãos do inimigo? Por que plantamos e a juntamos num saco furado? Por que o devorador está destruindo a nossa lavoura, a nossa comida? Por que estamos empobrecendo? Quando essas coisas acontecem, é a hora da gente fazer um pare. Vamos examinar o que está acontecendo. Veja. E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram. Ele queria ver aquele Deus que tinha surgido diante de Abraão, diante de Isaac, diante de Jacó. O mesmo Deus que guiou Moisés para fora do Egito. O Deus que abriu o Mar Vermelho. O Deus que apareceu na Sarça. Ele queria ver esse Deus. Ele não estava atrás de uma novidade inescriturística. Ele queria o Deus escriturístico. Vejam. Dizendo. Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos milianitas. Ele tinha acabado de ouvir a mensagem do profeta. Não se sabe de onde veio o profeta. Quem ele era. Mas no capítulo 6, verso 7 ao 10, Deus manda um profeta. E a mensagem do profeta era para levá-lo à fé original. Para levá-lo ao fundamento dos seus pais. Veja, porque ele pregou sobre o êxodo. Ele pregou sobre as maravilhas que Deus tinha feito no passado. Que Deus havia libertado o povo de todas as opressões. Que Deus havia destruído as nações que habitavam em Canaã. Para dar aquela terra para eles. Esse era o Deus que ele queria ver. Vejam. Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos milianitas. Então, o Senhor olhou para ele e disse. Vai nessa tua força. E livrarás a Israel na mão dos milianitas. Porventura não te enviei eu. Veja, qual era a força dele? Fé na palavra. Ele era um homem escriturístico. Ele queria ver aquele mesmo Deus do passado operando. As mesmas maravilhas. Os mesmos sinais. O mesmo poder de expulsar o inimigo. De livrar os amores dos opressores. O mesmo Deus que operou no Egito. Era esse Deus que ele estava buscando. Então, disse o anjo. Vai nessa tua força. E livrarás a Israel da mão dos milianitas. Porventura não te enviei eu. Veja. Tudo que precisamos. É de um homem enviado por Deus. Por isso o profeta prega logo após essa mensagem. Uma outra mensagem com o título. Não te enviei eu. Quando Deus envia. Ele vai junto. O mesmo Deus que enviou Jesus. Foi junto. Dentro dele. O mesmo Deus que nos envia. Está dentro de nós. Para cumprir sua palavra. Para cumprir seu projeto. Para cumprir seu plano. Então, nessa mensagem. Se Deus é conosco. Onde estão os seus milagres. Veja. Aqui está o profeta então. Mostrando. Essa grande verdade. Se Deus é conosco. Se Deus estava nesse profeta de Malaquias 4. Se Deus estava nesse anjo de Apocalipse 10. 7. Que sinais esse anjo operaria. Para provar que Deus estava presente. Veja o que diz o profeta. 74. Talvez o velho homem que lá estava. Ele parecia um homem velho. A Bíblia diz que ele tinha um bastão em suas mãos. Uma vara. Leia no capítulo 6. Quando vocês forem para casa. Ou a qualquer hora da manhã. Amanhã. Ele tinha um bastão em suas mãos. Um homem velho. Parecia estar assentado sob uma árvore. E ele o chamou. Poderoso homem de valor. Ele disse. Que Deus ia fazer aqui. E ele disse. Deus seja. Ou Deus. E veja. Ele disse. Onde estão seus milagres? Se o Deus sobrenatural está aqui. Onde estão as operações sobrenaturais de Deus? É a mesma pergunta que nós temos que fazer. A respeito do profeta. De Maraquias 4. Se esse homem. De fato. Está escondendo o ministério do filho do homem. Escondendo o mesmo Deus que apareceu para Abraão. Escondendo o mesmo Jesus Cristo. Onde hoje e eternamente. Onde estão seus milagres? É irmão. É riquíssima a mensagem. Ela é rica em sinais e maravilhas. Por isso temos a primeira etapa, a segunda etapa. E agora a terceira etapa. Palavra. Deus em forma de palavra. Os mesmos sinais e maravilhas. É isso que o cristão verdadeiro procura. Veja. Aquilo poderia ser facilmente dito entre nossas igrejas esta noite. Onde está aquele Deus que viveu uma vez? Ele morreu? Ele se foi? Ele está seguindo? Ele está de viagem? Aquilo que Elias perguntou para os profetas de Baal. Fala mais alto. Gritem mais. Talvez ele esteja dormindo, viajando. Qualquer coisa assim. Ele é o mesmo homem hoje e para sempre. E se nós dissermos que nós somos de Deus. Então vamos ver. Então vamos ver onde Deus está. Sabe qual é a razão para a qual as pessoas não conseguem ver Deus nessa mensagem? É simples. É porque nunca nasceram de novo. Elas apenas foram criadas na igreja. Se ajuntaram conosco. Mas por que não podem ver Deus? Porque nunca nasceram de novo. A única forma de ver Deus é através do novo nascimento. E por conseguir batismo com o Espírito Santo. Porque Jesus disse para Nicodemus. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Depois Jesus muda o verbo e diz. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Por isso o profeta pregou de manhã a mensagem. Necessário vos é nascer de novo. Por que ele pregou essa mensagem? Porque para poder entender a mensagem. Para poder receber a luz da palavra. Para ver Deus manifestado nesse tempo do fim. Não basta ir no culto. Não basta ter um quadro na parede. Não basta ter a literatura na prateleira. Ele pregou necessário. José nascer de novo. A noite ele prega. Se Deus é conosco, é onde estão os seus milagres? Então vejam. E se nós dissermos que nós somos de Deus. Então vamos ver onde Deus está. Vamos ver os sinais de Deus. Se esse tabernáculo está de pé por Deus. Vamos ver Deus se movimentando entre nós. Vamos ver almas nascendo no reino. Vamos ver vidas serem endireitadas. Vamos ver os doentes, os cegos, os surdos. Vamos ver seu poder de operar ser realizado. Veja, Deus em nossas mentes. Se Deus é por nós, onde estão os seus milagres? Ele perguntou. Portanto, se Deus está com o seu povo e em seu povo, aquela pessoa não pode ajudar. Mas fez a mesma coisa que Deus fez. Porque não é mais a pessoa. É Deus no homem. Se aquele homem peca, logo Deus não está lá. E nós sabemos que Deus não tem relações com o pecado. Esta é que é a grande verdade. Por isso, Deus o guardou de fumar, de beber, de prostituir. De se embaraçar com dinheiro, com mulher, com fama e tudo mais. Porque Deus não tem nada a ver com o pecado. Deus não tem nada a ver com a sujeira de pastores. Que mexeram com as nossas irmãs na igreja. Que adulteraram. Que usaram da boa fé das pessoas. Homens pervertidos, de mentes pervertidas. Deus não tem nada a ver com o pecado. Irmão, Deus te abençoe. Espero que você possa ver Deus manifestado através dessa mensagem. Nas vidas de verdadeiros homens de Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.